Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Esse vídeo é voltado para o público consumidor, mais para o público consumidor do que para o profissional. Há um mês atrás, mais ou menos, uns dois meses atrás, eu postei um vídeo chamado Desgraça no Porcelanato. Foi um apartamento, pessoal, que eu vi que o cliente praticamente perdeu todo o material porque contratou um péssimo profissional e fez um trabalho horrível. Eu, como azulejista, fiquei indignado com o que eu vi. Eu vou colocar um trechinho desse vídeo para vocês assistirem agora. Galera, eu não vou nem falar, só vou mostrar. E o pior é a bancada. Dá uma olhada no que os caras fizeram na bancada. Dá uma olhada. Olha aqui. Olha. Além de embutir o frontão na parede, os caras me pegam o rejunte e rejuntam o frontão e o porcelanato. E aqui, pessoal, não dá para ver, mas tem uma folga aqui, cabe um dedo aqui entre o frontão e a peça. Sem contar o piso. O piso, gente, olha. Dá uma olhada. Olha. Olha. Desastre total. Desastre total. Viram aí, pessoal? Pessoal, simplesmente, o profissional acabou com o material do cliente. O vídeo na íntegra está aqui em cima no card. Eu vou deixar aqui o card com a descrição do vídeo na íntegra. Se você quiser ver o vídeo todo, é só entrar aí e assistir a tragédia que foi o assentamento desse porcelanato. A partir desse vídeo, pessoal, eu decidi criar um curso para ajudar o cliente, o consumidor, a comprar o seu material, a contratar um bom profissional e a gerenciar a sua obra para que, na sua casa, não aconteça o que aconteceu no caso desse apartamento. Então, pessoal, se você quiser saber tudo o que você precisa sobre compra de material, contratação de um bom profissional e gerenciamento da sua obra, não deixe de se inscrever abaixo, no link abaixo. No primeiro comentário desse vídeo vai ter um link em que você vai se cadastrar para receber as informações sobre o curso de gerenciamento ou azulegista. Nesse curso eu vou ensinar você, consumidor, a comprar o seu material, a escolher as melhores marcas, o melhor custo-benefício. Vou ajudar você a identificar bons profissionais da sua cidade, a contratar esse profissional e a gerenciar a sua obra para que você não tenha dor de cabeça e, no final da sua obra, você tenha o seu sonho realizado. Então, não deixa de se inscrever que, em breve, mais tardar, no mês de dezembro de 2019, nós estaremos lançando esse curso de gerenciamento de obra. E se você não quer perder dinheiro com compra de material errado, com compra de contratação de mão de obra errada e não venha a ter dor de cabeça no final da sua obra, você precisa participar desse curso. Vai ser um curso com vídeo-aulas em que eu vou explicar tudo sobre os materiais, sobre contratação de bons profissionais e gerenciamento da sua obra. Beleza, pessoal? No primeiro comentário aqui embaixo, é só clicar aqui no primeiro comentário aqui embaixo, se inscrever para receber as informações sobre esse novo curso do azulegista de gerenciamento de obra. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe esses vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. E se você também quer aprender a fazer o seu próprio piso na sua própria casa, se você quer colocar a mão na massa, quer aprender a sentar piso para fazer a sua própria obra, também nós temos um curso para você. É só se inscrever no curso oazulegista.com.br. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Fui! Fui! Tchau.